A paz a todos quem vos fala, o pastor Breno. Sejam bem-vindos ao aplicativo Minha Família no Resgate de Deus, portal do membro. O que determina se alguém é cristão? Quando Paulo estava em julgamento perante o rei Agripa, aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho em Atos 26, 19 a 23. Um dos objetivos do apóstolo era convencer o rei a se tornar cristão. A Agripa reconheceu isto porque afirmou, por pouco me persuades a fazer-me cristão, em Atos 26, 28. Hoje estamos tentando fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo naquela ocasião, tentando convencer as pessoas a se tornarem cristãs. No entanto, se quisermos convencê-los a se tornar cristãs, precisamos saber o que é um cristão. Além disso, elas precisam entender o que é um cristão antes de serem persuadidas a se tornar um cristão. Então, como podemos determinar se alguém é cristão? Como se pode determinar se uma pessoa é um cristão ou não? Podemos consultar as escrituras para entrar uma resposta. Ser cristão não é determinado apenas por. Antes de tudo, precisamos estar cientes de que existem certas características que podem ser citadas na tentativa de provar que alguém é cristão. No entanto, embora essas características sejam bastante necessárias para o cristão ter, possuir, elas também podem existir em alguém que não é cristão. Portanto, devemos entender que há mais para determinar se alguém é cristão do que o seguinte, sinceridade. Paulo viveu com uma consciência perfeitamente boa, em Atos 23, 1. Mesmo enquanto perseguia os cristãos, Atos 22, 4 ou 5, E em outras palavras, ele acreditava sinceramente que o que estava fazendo estava certo. Além de não ser cristão naquele momento, ele também estava perseguindo ativamente os cristãos. Outro tópico é crer em Cristo. Ao discutir a conexão entre fé e obras, Tiago citou o exemplo dos demônios. Os demônios também o creem extremamente, em Tiago capítulo 2, versículo 19. Os demônios creem, mas não têm fé. Sabemos disso porque a fé bíblica genuína demonstrada por nossa obra, Tiago 2, capítulo 2, 18, 24. Portanto, embora os demônios acreditam em Deus, eles certamente não são cristãos. E ser religioso é outro tópico. Enquanto em Atenas, Paulo reconheceu que o povo era muito religioso, mas o único Deus verdadeiro era um Deus desconhecido para eles. Em Atos 17, 22 e 23. Jesus condenou os fariseus e os escribas por serem desobedientes a Deus, apesar de ainda serem religiosos, em Mateus 15, 6, 9. Nos dois casos, o povo era religioso, meus irmãos, mas não era cristão. Outro tópico é fazer as coisas para o Senhor. No Sermão da Montanha, Jesus descreveu aqueles que estavam fazendo as coisas em seu nome, mas eram culpados de praticar a ilegalidade e não atraírem no reino dos céus. Então, eles não vão entrar em Mateus 7, 21 e 23. Isso significa que é possível crer em Cristo com força suficiente para fazer várias coisas em um esforço para agradá-lo, mas ainda assim não ser agradável ao Senhor e ser uma boa pessoa. Cornélio, sabemos que foi descrito um homem devoto e que temia a Deus com toda a sua casa e dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus continuamente em Atos 10, versículo 1 ao 2. E seria difícil encontrar alguém que pudesse se encaixar melhor em nosso conceito de pessoa boa. No entanto, mesmo nessa condição, Pedro ainda tinha que ir e falar palavras a ele. Pelas quais seria salvo em Atos capítulo 11, 13, versículo 14. Obviamente, não queremos chegar a uma posição extrema e rejeitar essas características ou dizer que elas não importam. Todas essas coisas são necessárias. Um cristão deve ser sincero. Paulo disse a Timóteo, mas o objetivo de nossa instrução é o amor de coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Um cristão deve crer em Cristo. O escritor hebraico observou, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que há o galardoador dos que o buscam. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E um cristão deve ser religioso, sim. Quando a igreja foi estabelecida no dia de Pentecoste, começou com ênfase no culto coletivo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos, capítulo 2, versículo 42. Um cristão deve fazer as coisas para o Senhor. Paulo escreveu, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nosso serviço a Deus deve ser contínuo e sempre crescente. Um cristão deve ser uma boa pessoa. Não apenas isso, mas devemos agir de maneira que os outros percebam isso. Jesus disse que a tua luz brilhe diante dos homens, de modo que eles possam ver as tuas boas obras e glorificar o teu Pai que estás no céu. Mateus 5, 16. No entanto, alguém pode ser, fazer essas coisas e não ser cristão. Já vimos alguns exemplos disso nas Escrituras. Embora essas características sejam importantes e necessárias a mais para determinar se alguém é cristão do que essas coisas. E ser como Paulo. Agripa reconheceu que Paulo estava tentando convencê-lo a se tornar cristão. Em Atos, capítulo 26, 28. Paulo respondeu, porventura, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, menos estas cadeias. Atos 26, 29. Paulo queria conversar Agripa e outros a se tornar o que ele era. O que era Paulo? Ele foi o que ele tentou convencer Agripa a se tornar um cristão. Voltando à nossa pergunta, como podemos determinar se alguém é cristão? Podemos ver o apóstolo Paulo como exemplo e ver se existem certos passos que podemos tomar para nos tornarmos o que ele era, um cristão. O que Paulo fez para se tornar um cristão? Considere o relato registrado no livro de Atos. Observe que ele ainda era conhecido como Saulo. Ele creu em Cristo, Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o serucou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu? Senhor. Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Em Atos capítulo 9, 3 e 5. O fato de ele ter chamado Jesus de Senhor indica que ele reconheceu quem era ele como filho de Deus. E também ele se arrependeu de seus pecados. Ele esteve três dias sem ver, irmãos. Três dias. Não comeu, nem bebeu. E disse o Senhor em visão Ananias, Levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judás um homem de Tarso chamado Saulo, Pois eis que ele está orando, em Atos 9, versículo 9 ao 11. O genjum e a oração indicavam que estava triste pelo que havia feito, que havia mudado de ideia e queria estar certo e agir diante do Senhor. E depois ele foi batizado. Logo lhes caíram dos olhos como que umas camas e recuperou a vista. Então levantando-se foi batizado em Atos 9, 18. Quando recontou sua história de conversão mais tarde, ele explicou que havia sido batizado para lavar seus pecados. Em Atos 22, 16. Indicando que os seus pecados ainda não haviam sido perdoados, apesar de seu coração penitente e fervorosa a oração a Deus. Observe o padrão consistente de conversão no livro de Atos. Em outras palavras, o que Paulo fez não foi incomum. Ele foi instruído a fazer o que os outros deveriam fazer para se tornar seguidor de Cristo. Embora nem todos os detalhes sejam registrados em cada caso. Irmãos, cada uma dessas etapas teria sido realizada por aqueles que estavam sendo convertidos para Cristo. uma vez que o mesmo evangelho estava sendo pregado em todos os lugares. Em Marcos 16, 15 e 16. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 9. Embora nem todos os detalhes sejam especificados, os detalhes que foram registrados se ajustam ao padrão. Em vez de contrário ao padrão, daí a razão pela qual podemos chamar isto de padrão consistente. Uma observação sobre confissão. Uma confissão verbal foi registrada apenas uma vez no livro de Atos e não foi mencionada na conversão de Saulo. Paulo. No entanto, podemos concluir com segurança, meus irmãos, que isto foi feito em cada caso. Pois é simplesmente uma afirmação verbal da fé de alguém. Paulo explicou. Pois é com oração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Em Romanos 10, 10. Embora quem é cristão? Observando que o Novo Testamento ensina o que devemos concluir sobre quem pode usar corretamente o nome de cristão. Um cristão é aquele que primeiro ouviu o evangelho. Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Em Romanos 10, 17. Um cristão é aquele que creu em Cristo. Por isso vos disse que morreis em vossos pecados, porque se não crer diz que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em João 8, 24. Um cristão é aquele que se arrependeu de seus pecados. Não eu vos digo, antes se não vos arrepender diz, todos igual modo perecereis. Em Lucas 13, 3, 5. Um cristão é aquele que confessou sua fé. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9, 10. Um cristão é aquele que foi batizado em Cristo. Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 2, 38. Que também agora por uma verdadeira figura, batismo, o salvo. O qual não é despojamento da imundiça da carne, mas ainda a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo, Jesus. 1 Pedro 3, 21. Tendo feito essas coisas, um cristão deve então viver como um cristão. Paulo disse aos seus irmãos em Corinto, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios capítulo 5, 17. Isso significa que quando alguém se torna cristão, ele não pode continuar a viver como o mundo. Paulo explicou aos romanos da seguinte maneira, Mas há graças a Deus, que embora tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Em Romano 6, 17, 18. Os cristãos se comprometeram a ser obedientes ao Senhor e viver vidas justas no mundo atual. A conclusão disso, meus irmãos, no Novo Testamento nos mostra como se tornar um cristão. Nós simplesmente precisamos fazer o que a Escritura diz. O que o mundo pensa, o que pensamos, é irrelevante. Como a gripa foi informada, nós apenas precisamos ser como Paulo, um cristão. Amém? Quem vos falou aqui é o pastor Breno, que Deus abençoe a todos. Seja um cristão verdadeiro, seja fiel a Deus, seja temente ao Senhor, seja a mente de Cristo. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Uma oportunidade de salvação eterna, uma oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus.